Abertura 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 Olá, boa tarde. Acho que ao fim de dois minutos de Rui ter começado a falar... Eu disse, estou tramado. Acho que vai ser impossível, não trouxe músicas, não trouxe Michael Bolton, mas já sei que para a próxima tenho que trazer um repertório musical. Eu tenho uma confissão a fazer. Até há um mês atrás eu não sabia muito bem o que era o TEDx. Eu recebi um convite do Marco, que foi muito simpático em convidar-me. E eu pensei, TEDx, Viena do Castelo. Viena do Castelo normalmente é aquela cidade que eu passava quando ia para a Vila de Mouros. Acho que só parei mesmo cá uma vez para ver um filme muito bom com o Steven Seagal. E comentei com uma pessoa amiga a dizer, olha, recebi este convite para uma coisa chamada TEDx em Viena do Castelo, não sei se vou. E a primeira pessoa disse, TEDx, tu tens de ir. Todas as pessoas que são alguém no mundo fazem TEDx. E eu disse, finalmente sou alguém. Telefinei à minha mãe e disse, mãe, sou alguém. E também me disseram, isto vai para a internet. Por isso eu tive que pensar, ok, tenho que fazer uma apresentação. Pois deixa-me ver o que é que mais de, não sei, 5, 10 mil pessoas antes de mim disseram. E fui ver os vídeos do TEDx e percebi duas coisas. Percebi que o TEDx não é mais do que uma grande sessão de psicanálise. Porque basicamente todos os oradores que o vi e comprovei hoje, nós chegamos aqui e tratamos vocês como psicólogos. Porque vimos para aqui, contamos as nossas histórias de infância, contamos as nossas histórias mais embaraçosas. Quando eu recebi o e-mail há uma semana, a dizer o que é que eu tinha que fazer com a logística desta conferência, eu assustei. Porque eu faço, felizmente, tenho feito muitas conferências relativas ao meu trabalho, à volta do mundo. E essas conferências para mim são muito fáceis. Porque eu falo, não de mim, falo do trabalho. Falo de projetos, falo de histórias. Mas este e-mail que me enviaram para pedir a minha apresentação trazia-me um grande desafio. Tinha que falar de mim próprio. E eu odeio falar de mim. Acho que não sou uma pessoa muito interessante. Por isso, foi para mim um desafio tentar falar de mim. Então, trouxe as minhas histórias mais embaraçosas que quero partilhar com vocês. E um dos modos desta apresentação são as paixões. Então, vou falar de algumas das minhas paixões. E ao longo da minha vida, eu tive, a nível profissional, pelo menos duas paixões. A nível emocional, se calhar muitas mais. Mas, a nível profissional, tive duas. E foram duas paixões muito fortes que me acompanham desde muito cedo. Uma foi as histórias, o contar histórias, o ver histórias, o ler histórias. Sempre me apaixonei por histórias. E por história também, enquanto cadeira no ensino. E sempre me apaixonei por tecnologia. A minha geração é a geração dos computadores pessoais. Tive uns X-Spectrum. E o computador, para alguém que tem 10, 11, 12 anos, é uma máquina fabulosa. Por isso, sempre andei numa fase de ping-pong, até 2003, a mover-me entre contar histórias e ter um trabalho mais ligado às tecnologias. E porquê que nós contamos histórias? Nós contamos histórias porque é algo que não é novo, não é recente. Acho que existe desde o início do ser humano. Nós contamos histórias porque precisamos nos integrar em grupo. As histórias não são mais do que uma forma que nós temos de compreender o mundo à nossa volta, a compreender o que existe para além da nossa rua, para além das pessoas que nós conhecemos. As histórias permitem-nos sonhar. As histórias permitem-nos perceber tudo aquilo que não conseguimos compreender. E o processo de contar histórias começa dessa forma. e tinha eu, não sei, sete, oito anos, e fui fascinado por uma história. Uma história que não era nova, uma história que tinha mais de cem anos na altura, que foi a história, que foi a versão de rádio da Guerra dos Mundos. Não, eu não sou tão velho que tenha presenciado a história do Orson Welles em 38, nem o remake que existiu em Portugal. Mas, um sábado à tarde, os meus pais tinham rádio ligado na rádio comercial e passou um remake da Guerra dos Mundos. Eu tinha oito anos. E, não sei se vocês conhecem a Guerra dos Mundos, mas basicamente é uma dramatização radiofónica do livro do A.G. Wells, que retrata a invasão do planeta por marcianos. Então, eu estava a ouvir a história e pensei que ia morrer. Basicamente, os marcianos tinham invadido Portugal. Não sei porque Portugal havia tantos países para escolher, foram lá escolher Portugal e estavam a aniquilar toda a gente. E a história era contada de uma forma diferente. A história era contada de uma forma realista. Parecia que estava a acontecer. E essa versão que eu ouvi não era nada original, porque o grande impulsionador, ou grande pessoa que fez, que transformou essa história em uma história de culto, foi Orson Welles, em 1938. Quando decidiu pegar num livro, numa história, que era um best-seller, eu acho que grande parte dos americanos já conhecia essa história, e transformou essa história em um programa de rádio. E o que para mim foi importante, e não percebi na altura, mas percebi muitos anos mais tarde, foi que a história nem sempre é o mais importante. Muitas vezes, o que é importante é a forma como nós contamos essa história. E aquilo que Orson Welles conseguiu fazer em 1938, foi pegar numa história que toda a gente conhecia, mas dar-lhe uma outra volta, pensar de uma forma diferente. E eu não vou usar a expressão think out of the box, acho que ficou estabelecido que é proibido usar essa expressão hoje em dia, mas aquilo que para mim é importante foi alguém que pensou, ok, eu consigo se calhar contar a mesma história, uma história que as pessoas já conhecem, mas se eu a contar de uma forma diferente, eu posso ter muito mais impacto, posso conseguir ter outro resultado. E foi isso que ele fez, para o bem e para o mal. Para o mal porque criou uma onda de pânico nos Estados Unidos nunca antes vista, nem mesmo com o ataque do 11 de Setembro. Milhares, centenas de milhares de americanos, no dia 30 de outubro de 1938, pegaram nos seus carros, dirigiram-se para as autostradas e fugiram porque os marcianos estavam a atacar. Muitos desses americanos que entraram em pânico tinham lido o livro. Aquilo que é importante e aquilo que eu retive e que foi um guia na minha vida profissional foi se nós contamos a mesma história, mas contamos de uma forma diferente, conseguimos ter um resultado diferente das pessoas. Impulsionado por esta paixão de contar histórias, tinha oito anos e escrevi a minha primeira história. Provavelmente já tinha escrito algumas redações para a escola primária, mas quando tinha oito anos a Porta Editora fez um concurso de histórias, um concurso de contos e eu participei. Escrevi uma história e sou pirata. Como é lógico, como qualquer criativo, a minha história era a melhor história do mundo e como é lógico, eu estava convencidíssimo que ia ganhar o concurso. E aí tive a minha primeira experiência com rejeição. E acima de tudo o que foi importante foi perceber que por mais esforço que nós colocamos nas coisas, por mais paixão que muitas vezes possamos ter pelas coisas, temos que saber lidar com a rejeição. E eu acho que lidar com a rejeição é talvez a experiência, se calhar não a retive aqui com tanta intensidade, mas retendo ao longo da minha vida profissional, mas é que nós conseguimos lidar com a rejeição. Quando somos criativos ou quando estamos no nosso trabalho, quando achamos que, como é lógico, somos as melhores pessoas do mundo, quando alguém nos diz, não, isso está errado. A forma como nós conseguimos lidar com essa rejeição é aquilo que nos vai definir como pessoas, aquilo que nos vai definir na nossa vida profissional. Uns anos mais tarde, já estava eu na minha adolescência e tinha que começar a tomar as minhas decisões em termos de estudo, o que é que eu queria ser quando tivesse uma carreira profissional. E tenho outra confissão para fazer, já que estamos aqui numa sessão de psicanálise. Eu sou muito preguiçoso. Eu estou-me um pouco inspirado pelas sitcoms americanas. Se vocês pensarem um bocadinho, se se lembrarem um bocadinho da maior parte das sitcoms americanas, existe sempre uma personagem que é sempre um jornalista que, na maior parte dos casos, vive em Manhattan, ou vive numa excelente cidade, tem uma excelente casa, tem um excelente carro, tem uma excelente vida e consegue dir isto tudo porque escreve um artigo por semana de 3 mil caracteres e que envia para um jornal. E esse artigo, esse trabalho, consegue-lhe pagar todo aquele nível de vida que ele tem. Eu pensei, é a melhor profissão do mundo. 3 mil caracteres. Eu mais ou menos consigo fazer isso 30, 40 minutos. Se eu escrever um por semana, só tenho que trabalhar 30, 40 minutos por semana e consigo ter uma vida excelente. Infelizmente, isso é apenas mais uma das mentiras que o livro nos conta e descobri uns anos mais tarde que é impossível, ou era impossível para mim, conseguir viver dessa atividade. Mas a necessidade de contar histórias era tão grande e a paixão por contar histórias foi tão grande que continuei a desenvolver a minha atividade. e estava em Cannes, em 2001, numa feira que se chama Milia e tive outra daquelas experiências que mudou a minha perspectiva sobre aquilo que é o contar histórias. Nesse ano, uma empresa, Electronic Arts, que é o maior publisher de videojogos a nível mundial, fez a apresentação daquilo que foi o maior flop que eles alguma vez produziram. Foi um jogo chamado The Majestic, que era diferente. E era diferente porque, ao contrário de todas as formas de entretenimento que eu conhecia até então, um livro, um filme, um videojogo, uma peça de teatro, normalmente somos nós, enquanto consumidores de entretenimento, que tomamos a iniciativa. Compramos o bilhete, vamos ao cinema, vemos um filme, queremos jogar um videojogo, vamos à prateleira, tiramos um DVD, colocamos na consola e jogamos. Este jogo era diferente. Este jogo não era o jogador, não era eu que decidia aquilo que queria fazer e quando queria fazer. O jogo é que decidia o que é que fazia por mim. Ou seja, enviava mensagens para o meu telemóvel, enviava fax para o meu local de trabalho e não me deixava desligar. E eu pensei, está aqui uma nova forma de contar histórias. Se eu consegui pegar um bocadinho naquilo que Orson Welles tentou em 38 Guerra dos Mundos e se pensar que todas essas novas tecnologias nos permitem tornar as histórias mais imersivas, mais presentes na vida das audiências, se calhar podemos contar as mesmas histórias, mas podemos ser muito mais eficazes nessas histórias. Então, nesta altura, eu estava muito excitado com a convergência entre tecnologia e a arte de contar histórias. E criei a minha própria empresa, pensando ainda utopicamente que o mundo iria mudar. E o mundo mudou. E as tecnologias vieram mudar da forma como nós consumimos histórias e da forma como nós contamos histórias. Infelizmente, essas histórias, ou essa tecnologia, veio trazer muitas coisas positivas, mas veio também trazer algumas coisas negativas. Por um lado, começamos a falar mais, ou cada vez mais, em histórias interativas, narrativas interativas. Criar experiências para o utilizador, experiências únicas que ele pode definir a seu belo prazer. É interessante, mas cria um grande problema. As histórias existem para serem inclusivas. Para que todos nós nos sentemos a ver a mesma história. Para que nós possamos ter elementos comuns. Eu lembro-me, no tempo da escola, todos nós vimos o episódio de D'Artacão. Todos nós vimos o episódio de Tom Sawyer. E o tema de conversa, no recreio, no dia a seguir desse episódio, isso vai-se perder e começa-se a perder. Se cada um de nós vir a nossa própria história. Se cada um de nós tiver a nossa experiência. Porque aquilo que as histórias trazem de serem inclusivas, desaparece. Mais grave ainda, com as novas tecnologias, com a internet, com a proliferação do cabo, com a proliferação de centenas de canais, a arte de contar histórias tornou-se perquisosa. E os contadores de histórias e os consumidores mudaram. Ou os espectadores mudaram. E o que é que aconteceu? Aconteceu que os reality shows, a realidade, passou a sobrepor-se à ficção. E se as histórias sempre nos inspiraram, sempre nos apresentaram personagens às quais nós aspirávamos ser, sempre nos apresentaram histórias, mundos que nos permitiam sonhar, que nos inspiravam a sermos diferentes. Os reality shows vieram trazer uma outra realidade. Nos reality shows, se repararem, nós não aspiramos a ser algo. Basicamente, os reality shows vivem exatamente o inverso que é. Nós vemos reality shows porque nos reality shows encontramos personagens ou encontramos pessoas que estão piores que nós. Então, se invertemos o sistema de contar histórias, ou seja, em vez das histórias nos inspirarem a sermos melhores, nós olhamos hoje em dia para os reality shows como forma de pensar, ok, estas pessoas estão piores que nós. Ou seja, invertemos aquilo que melhor podia acontecer com o contar de histórias. Por outro lado, existiu um fenómeno que se traduz nestas duas redes sociais e em muitas outras que existem hoje em dia, que é que todos nós começamos a ser contadores de histórias, todos nós começamos a colocar aquilo que fazemos online. E todos nós colocamos as nossas atividades mundanas online. Os twitters estão cheios de estou a ir para a casa de banho, estou a comer um hambúrguer, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. E parece que contar histórias deixou de ser interessante. O que passou a ser interessante e excitante para quem consome histórias foi a imediatidade. A Lady Gaga foi à casa de banho há cinco segundos atrás. Eu sei isto em primeira mão. A história deixou de ser interessante e passou a ser mais a forma como ela chega. O fato de que conseguimos escrever as coisas em tempo real passou a ser muito mais interessante do que a própria história que nós estamos a consumir. E no ano passado, o Facebook criou mil milhões de contadores de histórias. Hoje em dia, com o Facebook Timeline, existem mil milhões de histórias. Cada um de nós tem a nossa história colocada online. Enquanto consumidores, enquanto espectadores, hoje em dia temos muitas histórias à nossa disposição e não temos tempo para as assistir. E criamos este problema que intensifica-se, este problema de que as histórias não são inclusivas. Cada vez as histórias são mais exclusivas, porque cada vez temos menos assuntos em comum para falar. Isto faz que cada vez sejamos mais preguiçosos. Cada vez somos mais preguiçosos nas histórias que nós assistimos. E se os reality shows funcionam, e se olharem para os canais de cabo que existem hoje em dia, vocês veem que eles estão pontuados de programas reality shows. Funcionam por uma razão muito simples. Porque uma história, uma série, um livro, um filme de 120 minutos obrigam um compromisso. E nós hoje, enquanto sociedade, nós cada vez fugimos mais dos compromissos. E os reality shows oferecem esse descomprometimento. Porque nós podemos ligar a qualquer momento e podemos sair a qualquer momento. Porque não existe uma estrutura narrativa e eu não tenho que assistir a toda a história. Eu posso entrar, eu posso sair. E cada vez mais nos descomprometemos com as histórias, porque não nos queremos comprometer. Temos tanto conteúdo, porque é que devemos nos comprometer com determinada história? Isto faz que estejamos sempre a fazer check-in e check-out. Isto faz com que cada vez somos menos exigentes nas histórias que nós assistimos e que vimos no nosso dia a dia. Isto faz que, hoje em dia, cada vez tenhamos menos assuntos para nos sentimos incluídos enquanto sociedade. Cada vez mais vivemos no nosso mundo e o nosso mundo é cada vez mais fechado. Porque as histórias já dificilmente nos unem, porque elas não são mais do que fragmentos que nós vemos no nosso dia a dia. E que não existe este elo de ligação entre as pessoas. E não são tão inclusivas como se calhar eram no tempo das cavernas, onde as pessoas se sentavam a assistir a uma boa história. Descobri um vídeo na internet de uns comediantes brasileiros que, para mim, sintetiza muito bem aquilo que eu estou a tentar explicar. Que é o facilitismo que se aplica a histórias e, se calhar, se aplica a muita da nossa vida enquanto sociedade. Faz com que cada vez sermos menos exigentes com aquilo que consumimos. E aquilo que vão perceber no vídeo e que vou passar é um pouco isso. Se nós facilitarmos, se nós deixarmos de ser rigorosos daquilo que fazemos, se nós deixarmos de aspirar a uma qualidade e pensarmos que podemos fazer isto de uma forma muito mais simples, o resultado não vai ser o mesmo. E assim, por exemplo, continuista. Precisa, continuista. Pra que isso? Continuista. É, continuista a gente usa, né? Tira. Pode tirar, continuista pode tirar. É, outra coisa. Direção de arte. Abre mão. Abre mão de arte, feliz. Pô, é vídeo pra internet. Foi, 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 foi. Tá. Figurino. Ok, pode tirar. Tá. E se a gente demitisse o diretor de fotografia? Será, cara? Agora já foi. Agora já... Foquista. O que é foquista? Faz. Mas deixa foquista. Tá. Sol. Sol é uma coisa que não repara, você repara? Sol. Sol não deu pra ouvir. Entendeu o que tá sendo dito lá. Ah, hoje em dia não tem mais isso não. Não existe. É uma coisa mais delicada aqui. Elenco. Vou cortar. Beleza. Edição. Edição. É, tem uns dois, três primos que sabem fazer edição. Isso aí é complicado. E se a gente demitiu os roteiristas? O que você acha? Hummm. Né? É. 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 E é isto que acontece se nós começamos a facilitar, se nós deixamos de estar preocupados nas histórias que contamos, se fazemos um esforço, se somos rigorosos naquilo que fazemos. Que é, as coisas começam a perder qualidade. E o nosso trabalho começa a perder qualidade. E, infelizmente, se ligarem muito da televisão por cabo, aquilo que vêem são coisas fora de focos, que não foram escritas e que basicamente são pessoas a fazerem grunhidos. Por isso, eu queria deixar aqui hoje um movimento para terminar que é, não deixem morrer as histórias. Não deixem morrer as histórias porque as histórias são aquilo que nos une enquanto sociedade. O fato de contarmos, as histórias inspiram-nos, as histórias permitem-nos sermos mais criativos, as histórias fazem com que possamos ter um assunto para falar. E temos que ser rigorosos com as histórias que queremos contar. E aquilo que eu também queria passar é que, pegando na inspiração do Orson Welles, é que, muitas vezes, não são só as histórias, mas a forma como contamos histórias. E como é que podemos trazer isto para a vida prática? Muitas vezes ouvimos aquela pessoa a dizer, isto só me acontece a mim, eu só atraio azar, eu só atraio situações complicadas. E a pessoa pensa que está nela, pensa que está na história dela. Muitas vezes pode não estar na história, mas pode estar na forma como ela conta essa história. E, muitas vezes, o que é importante não é só a história, não somos só nós, mas a forma como nós comunicamos, a forma como nós comunicamos com outras pessoas. E isso passa da forma como nós contamos a nossa história. E, se calhar, pensem na forma como Orson Welles pegou numa história banal e conseguiu dar-lhe a volta, e ter um impacto diferente, e conseguir mover milhares de pessoas que pegaram no seu carro e saírem de casa porque estavam a pensar que iam ser atacadas por marcianos. Pensem como é que podem ter o mesmo impacto contando a vossa história. E é isso. Obrigado e boa tarde. Aplausos. 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 Aplausos.